Música O treinão RB e RB de Rio Bonito Hoje rompeu fronteiras e está em Tanguá 24 de junho de 2018 A galera do treinão que tem essa prática de uma vez por mês Explorar a natureza, as belezas naturais Está em Tanguá, visitando a Lagoa Azul Que é um espaço dentro da área de exploração da antiga mineradora Sartor Esse ponto aqui de escavação, onde era explorado o minério fluorita Acaba sendo nos últimos dois anos A grande atração turística e de pessoas que curtem Essas caminhadas em meio à natureza No município de Tanguá Espaço que poderia até, pelo município Ou pela própria empresa, ser mais bem explorado Dado o interesse que gera Esse acúmulo de água aqui na antiga escavação Da mineradora E que hoje a rapaziada do treinão Rio Bonito O grupo Corredores de Rio Bonito A moçada da equipe RUM O grupo de caminhantes hoje, nesse dia 24 de junho Está aqui conhecendo esse espaço Depois de uma caminhada em meio à natureza Em meio à mata atlântica aqui desse ponto E você, a partir de agora, vai acompanhar Como é que foi um pouquinho desse trajeto aqui Em busca da Lagoa Azul Em Tanguá Um espaço que é muito bacana Muito bonito, né? Mas que leva a algum perigo É bom vim com cautela, com cuidado Mas que vale a pena visitar E realmente é bem pitoresco É bem interessante É bem diferente do que nós temos por aqui Vamos acompanhar Fala pra gente aí dessa Dessa aventura de guiar a galera até aqui na Lagoa Azul Hoje você é o nosso porta-voz Pois é, rapaz O Anderson nos colocou com essa missão aí E graças a Deus estamos aí com a Sheila, né? Com todo esse grupo aí O pessoal vindo aí pela primeira vez A maioria E o pessoal está gostando Tanguá tem essas surpresas, né? Apesar de ser uma cidade pequena Mas graças a Deus, Deus nos presenteou Com essa dádiva aí da natureza Gente, em clima de Copa do Mundo A gente vai conversar aqui com essa Brasileira legítima que está aqui Olha só É, rapaz Fala pra gente Se você já te conhecia Já conhecia a Lagoa Azul Como é que está sendo essa experiência? Não, não conhecia não E assim, pra mim está sendo uma experiência incrível Estou amando isso aqui E aí a gente tem uma mãe aqui Que já está acostumando O bebê A caminhar em meio à natureza E tal Fala dessa iniciativa aí De trazer Esse garotão lindo aí Pra nossa Pra nossa Travessia aqui pra Lagoa Azul Isso foi uma iniciativa do pai do que a minha Que o pai que é esportista A mãe está começando agora Como é que está sendo essa experiência De trazer o garotão aqui O neném Pra já começar A explorar a natureza Conhecer as belezas naturais Tem que começar cedo Tem que começar cedo pra aprender Trouxe ele a esposa Que agora vai ser a família toda Toda trilha aí do treinão A gente vai estar junto E aí Fala pra gente O que você está achando Aqui da Lagoa Azul Em Tanguá Muito maneiro A primeira vez Que conheço Que veio pra Tanguá até Muito legal Muito maneiro Vale a recordação? Vale Com certeza Com certeza A gente vai conversar aqui Com minha amiga Sheila Uma das atletas Aí do treinão Rio Bonito Que hoje está em casa Em Tanguá Fala um pouquinho Sheila Como é que é ter essa beleza natural aqui E na abertura da matéria Eu falo Que poderia ser um pouco mais Bem explorado esse espaço aqui A título de turismo E tal Como é que vocês de Tanguá Olham esse espaço aqui E vêem essa questão Das possibilidades Que poderiam ser construídas aqui Aqui é um espaço Que a prefeitura Não tem explorado muito Mas os moradores estão vindo aqui E os visitantes também Para poder ver essa beleza Que ficou aqui o minério Mas que deveria ser mais explorado Melhor atendido E para que visitantes venham Gerando lucros Conhecimos muito Tomascar E agora a gente tem esse outro No outro lado da cidade Do município agora Esse ponto aqui Que acabou colocando Tanguá também No roteiro de muita gente Isso É Você coloca lá no No Youtube Você vê um monte de De postagens daqui E Além de Tomascar A gente tem Serra do Barbosão Tem aqui Que é o Lago Azul Que é muito lindo E que faço votos Que todo mundo vem a conhecer Ou seja Precisamos estimular mais um pouquinho Essa coisa do turismo aqui Também no município de Tanguá Não é, Sheila? Esperamos que nossas autoridades Venham com mais ênfase Cuidar do município Nessa forma Cuidar da educação Do meio ambiente E você cuidando do meio ambiente Você está cuidando da educação Eu coloquei aqui mais cedo A minha postagem Que é o treinão rompendo fronteiras Vindo aqui para conhecer a Lago Azul Fala um pouquinho dessa iniciativa Essa ideia Deve ter umas 40 pessoas aí Quase 50 pessoas Mas nós não botamos aquela estrutura Monstra nossa do treinão Porque A gente já entrou em contato Com a Secretaria de Esporte aqui de Tanguá Em agosto, se Deus quiser Nós vamos fazer um treinão Com a estrutura Com o café da manhã Vai ser muito legal E hoje teve a caminhada de 8 km E uma corridazinha de 12 km Que vai a corrida faz Em torno da Lago Azul Saindo por ali Quando você pode ver Bastante trilha Bastante lama Do jeito que a gente gosta E é isso aí A próxima em agosto Espero todo mundo aqui Com a gente aqui Lago Azul Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto